Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar finalmente sobre o nascimento de Lua, filha dos ex-BBB Vitube Eliezer. Eles anunciaram na manhã desta quinta-feira, 13 de abril, que a pequena Lua já está entre nós. Em um emocionante post, os papais de primeira viagem contaram que a filha veio ao mundo neste último domingo, 9 de abril, às 8 horas e 38 da manhã. Vale lembrar que, até o nascimento, Vitube manteve em segredo a idade gestacional, para ter privacidade na hora do parto. Aqui é a Lua, cheguei. Nasci no domingo de Páscoa, dia 9 de abril de 2023 às 8 horas, pesando 3 quilos e 555 gramas, com 49 centímetros. Meu upgar foi 9 décimos, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias. Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão. E me aguardem, porque sou a Ariana In. Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe, escreveram os papais babões. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixe seu comentário, se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe, e nos encontramos no próximo vídeo, até mais.